Música Nesta quinta-feira, os 77 parlamentares juvenis se dividiram em três comissões para analisarem e escolherem as melhores propostas que serão levadas ao plenário da ALERJ. Ao todo, oito projetos foram selecionados. Destes, apenas três serão escolhidos e podem ser transformados em projetos de lei. Entre as propostas selecionadas estão a da parlamentar juvenil Jasmin Valéria dos Santos, do município de Nova Iguaçu, que tem o objetivo de facilitar a gratuidade no transporte público para os estudantes da rede pública de ensino, permitindo que o benefício seja concedido também com a apresentação de comprovante de matrícula. Nos transportes públicos existe o Rio Cardo Escolar, porém, muitas vezes esse Rio Cardo Escolar sofre diversos problemas. Às vezes acontece o erro do dia da inválido, sendo que o problema é no sistema e acaba que o aluno vai pagando por esse erro e tem a evasão escolar. Muitos alunos desistem de ir para as suas escolas por conta desse problema. Outra proposta aprovada tem o objetivo de acabar com as diversas formas de preconceito, como racial, religioso e sexual, tornando obrigatório em todas as escolas que sejam celebradas e amplamente discutidas todas essas lutas sociais. Eu acho de extrema importância, pois isso vai mostrar os projetos, as lutas e a importância desses projetos, porque eu vivo numa escola onde eu sei, como eu vivo com o ensino fundamental, e eu sei que essas crianças ainda prolongam o preconceito, a gente tem que quebrar esse preconceito e eu conto com você com essa ajuda. Diversas propostas sobre a saúde mental de alunos, professores e servidores da educação foram apresentadas. Outra pauta bastante comum foi a da inclusão social, como a que determina que seja obrigatória a identificação em braile dos preços nas gôndolas dos supermercados e a que obriga escolas da rede pública a promoverem no mês de setembro uma feira de conscientização voltada à inclusão da comunidade surda. Eu realmente espero que as pessoas aflorem esse senso de acessibilidade e venham dar um parecer favorável para o meu projeto. Madrinha desta edição do Parlamento Juvenil, na LERJ, a deputada Dani Monteiro, falou sobre a importância de ouvir as demandas apresentadas por esses jovens. Para parlamentar, é importante que eles possam criar senso de argumentação e verem que existem diversas questões que implicam na aprovação de projetos de lei. Se a gente ouve, por exemplo, que da juventude o tema da saúde mental é um dos temas que mais preocupa, para nós é necessário entender que a saúde mental é um debate essencialmente da modernização das últimas décadas, de um processo de globalização. Tudo isso são elementos e para nós produzirmos política pública que seja diretamente protocolar o projeto de um jovem ou até mesmo refletir a partir dos temas centrais, eu acho que é fundamental para a produção de política pública que de fato traga impacto social. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto